Fala pessoas que falam aqui com vocês, eu é o Voivão, sejam bem vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje se trata de uma gameplay de um jogo chamado Pixel Arc Ou PixArc, foda-se, jogo horror Foi um jogo que tava gratuito na Steam, eu vi que ele tava na minha wishlist Por que não, né? Jogo gratuito, online, dá pra jogar Fico compilado aí da primeira meia hora de gameplay Meia hora não, acho que foi mais de quase uma hora Bom vídeo pra vocês Não esquece do like e se inscrever no canal, viu? Não gosto de falar essas coisas, mas tá aí dito Se inscreve, se inscreve nessa porra e deixa o like E muito obrigado por todo mundo que se inscreveu recentemente O canal cresceu bem rápido Muito obrigado Quanto de vida esse pão do cú tem que nem eu tô vendo? Mano, meu espectro do Ruf tem mais vitória Mano, por que que meu espectro tem costela, velho? Ah, toma, ali, rola Ah, beleza, agora pega a carne pra ti Carne espiritual Mano, eu acabei de me tocar que tu dropou carne de um espectro Ah, eu montei meu personagem aqui, mas como é que eu faço? Ah, tá Pra não morrer, você não joga esse jogo É, bem... Essa foi a melhor dica que o Matheus deu o dia inteiro Ah não, olha aqui, mano, eu fiz isso, te liga, se liga Bota fogo na fogueira aí, viado Por que que você não fez um machado pra você pegar madeiro? Desperto Eu peguei madeiro no chão Eu peguei madeiro Eu peguei madeiro Deixa aqui Ou criar novo sobrevivente Criar novo sobrevivente Ou a carne espiritual é dura, velho O boneco aqui tá tendo dificuldades A carne espiritual é dura Ah, essa aqui foi a madeira que virou carvão Eu não posso usar, velho, pera aí Por algum motivo eu não posso usar Uma madeira que virou carvão pra acender uma fogueira Deixa eu pegar madeira Só arrastar pra fora Mano, eu quebrei uma árvore Vou suba de nível Acabei de subir de nível, batendo numa árvore É, eu queria um negócio de subir de nível Ah, acessar o inventário Para de pesca Nossa, já liberei o melhor item Pronto, 61 madeira aí Pode queimar a carne do espérito Você nem pegou toda a carne do espérito Essência de magia primária Tá dropando a essência dessa merda, velho Areia das almas Não, daqui a pouco vem o sapo descendo de balão Igual o velho do balão lá É o padre do balão Padre do balão Parece que ele sumiu, né? É, não, você vai fazer o efeito reverso dele A diferença dele pra você é que ele não jogava Beleza O cara, ele não pode perder a oportunidade Ó, metalurgia Que isso? Habilidade mágica Habilidade industrial Automático Meu Deus, Vinicius Treta Demora muito pra entrar? Não Não, normalmente não Acho que eu dou um alt de fato Essa bosta O jogo bugou O jogo bugou só porque eu montei um personagem bem desenhado Caraca Piadas Ah, esse sapo é tão brincalhão Como é que eu uso essa porra aqui? Chama de novo aí Entra porra Não, se liga Se liga isso aqui BAM Ah Te dá dano essa porra? Mais ou menos Mano Pega a terra aí que nós vamos fazer Nossa, essa picareta de pedra aqui, ó Criativo Felipe Neto Ó, convidei pra sair de novo aí, sabe? Vê se chegou alguma coisa Meu Deus, Matheus Ele tá mirando embaixo da suposta casa que ele começou a construir Fala, boca Espeito é meu cubículo de terra Nossa, essas balões, eles só podem ser destruídos com flecha, velho Ah, tem outro espectro aqui De novo Não, mas agora eu tô com... Agora eu tô armado Tem crapona? É uma bosta pra fazer a casa Mas você tem água, velho É o melhor lugar É um puta espírito de porco Ela não... Eita Filho do Rubio não me deseste Pior que eu tenho os anagrama pra fazer as melhores Só que eu tenho essas aqui Ah, apertei o bagulho errado Consegui entrar, sapo? Claro que não Como assim, velho? Aí, ó, encheu os espectro aqui enchendo o saco Senta a mão nela, de viado O seu poder, você... Não tem range pra ele Tem dois espectro Mas eu acho que deve ser os Ghost Phantom do Minecraft Não é possível que esses desgraçados vão vir encher o saco O saco toda hora Fala o nome do servidor, você colocou? Tá, Pirituba City, bem específico Corre, sabe? Deus, velho Espírito do Rui Não, mas eu convidei direto o Matheus, ele veio Mano, por que que eu tô dando cinco titãs nesses palubus, velho? Tem poder espiritual É, espiritual Você é mago, né? Eu esqueci Eu tô com a doze, velho Mas você tá com uma lança Eu tô batendo com machado de madeira Isso é idiota Talvez Então, é... Com espaço, sem espaço Não, tá tudo junto Espírito do Bacite Mas ele tá fechado, sapo Morreu Morreu Nossa, eu tô pesado Você vem aqui? Porra Você fica arrumando essas confusão aí, cara? Ah, mas ó O Matheus, ele tá aqui Não, peraí Teve que ter alguma configuração errada Essa merda Como é que eu pego os itens? Boa pergunta Como é que joga jogos? Ser gamer Não, porque eu cozinhei as carnes, né? Sim, você cozinhou Geralmente ela fica na tua mão Deixa eu só comer um pouquinho Que eu fiquei sem nada de energia Por causa dessa príncia Agora deixa eu tentar invitar o sapo Ó, vou convidar pra sala Vê se consegue vir, sapo É, se você não for Você me avisa E a gente tenta ir do outro jeito Porque as configuração que eu fiz Ele é aberto pra quem é amigo na Steam Eu tô certeza que soube que você não é Steam Nossa, mas eu tenho um monte de ponto de enagrama É, só você vê os pontos aí Tipo, você sobe de nível fácil Então, tipo, é só você ir acumulando Acumulando os pontos Pra liberar as coisas certas Ele não puxa a porra do mapa Você quer criar outro mapa, Matheus? Pra gente tentar entrar Qual que é o nome do mapa? Tá com Pirituba City Eu não tô muito louco Eu tenho vergonha desse ruim Você criou seu personagem como Elvis Que tipo de... Olha a cara de Elvis Presley que ele tem, velho Ah, claro É, players conectados Tem o Matheus aqui que tá conectado Uma das minhas opções que eu tenho É, tipo, expulsar, banir, teleportar Será que você criou um servidor só pra duas pessoas? Não, não é possível, velho Se eu fiz isso, eu me... O jogo da cadeira agora Peraí Saí do mapa Vê se você tá aí ainda Já derrubou, Matheus Matheus? Alá! Pre-errubado Olha, tem o Pixel Arc The Sky Arc Tá Olha Junte-se o jogo do... O jogo host Eu queria o jogo host Eu vou criar de novo Ah, permitir a participação do jogo apenas por amigos da Steam Cria aí, leu o Paul Disney aí Leu o Paul Disney, o nome do Google Vou lembrar do nome com certeza Leu o Paul Disney Calma aí que eu vou ali comer Beleza É bom que a gente vai testando enquanto isso É, vamos testando Carregar Eu vou apagar esse mapa, Matheus vai ficar muito puto Mas eu vou criar outro mapa Até copiar esse nome aqui Vou jogar ele aqui no Discord pra não ter erro Vai não ter erro, garanti Aí, ó O mesmo nome tá aqui, ó Criou o mapa Tem o ponto de encontro 1, 2 e 3 Aparentemente o ponto de encontro 2 é perto de um rio Então eu vou escolher aqui Tropei Tá aparecendo por enquanto não Beleza que eu ganhei uma conquista Explore Dark Ah, beleza Eu tropei do lado de um Velociraptor É, espera um pouquinho Nossa, mas... Nossa, mas eu acho que eu... Nossa, agora o mapa foi tranquilo, viu? O mapa foi bom Deixa eu agora... Deixa eu invitar vocês Eu já me juntei a partida É, vê se você consegue juntar a partida direto só Vou dar um shift pra daqui Ah, não Fiquei pra juntar-se a partida Não aconteceu absolutamente nada na tela Vou esperar alguns segundos pra ver se vai dar ou não Reaparecimento Vou aparecer no meio do mapa Não, não aparece pra você aparecer no meio do mapa não, velho Já aparece... Bota pra você aparecer aqui perto Bob é o caralho Esse aqui é o Elvis 2 Você criou outro personagem Ah, pior que a gente veio com os itens do outro mapa, velho Ué? É, sabe Tipo, os itens que tá... Aliás, não todos os itens Mas o XP e as coisas Que eu acho que eu tava com o do personagem Tempo limite de conexão Com o host esgotado Nossa, não é possível Você não tá na China jogando, velho Não, eu vou reiniciar o PC aqui Caralho Não tem nexo isso Já vou Calma aí Você já reapareceu, Matheus? Onde é que você tá? Ah, beleza Eu comi carne podre Ai, que da hora Eu perdi sem querer Eita, porra Que veio Selvagem Selvador de almas Eu acho que esse... O que eu achei que era bom Na verdade Eu acho que deve ser meu cocô Nossa, eu literalmente Despawnei do lado do Jurassic Park Ué, você saiu do mapa, Matheus? Eu saí Eu fechei o jogo pra fechar a live Nossa 2.200 QI 2.200 3.000 Tá, o que precisa mais de fazer picareta? Precisa de pedra Fudeu, onde que eu vou achar pedra? No chão Por isso que eu tava acabando Papo Vou pegar a perdeneira no soco, irmão Tá achando o que? Faz a live dessa porqueira, oi Ah, não Tá tranquilo Tá, esse bloco não dá pra quebrar na mão Beleza Da bem que eu peguei a luva Pelo menos o personagem não toma tanto dano Ah, então vamos ter que socar o... Ah, vou ter que fazer a primeira picareta Então, de qualquer jeito Oh Furilhas Não há questões no contrato Então, vou ter que convidar vocês direto E aí, sapo? Lá vamos nós Convidos de novo Não, nem o Matheus tava conectado Deve ser algum problema com a minha conexão Não é possível Ih, você que tá na China? É, deve ser eu que tô na China Vou criar aqui Jogar Tá, vai, cria aí Criar jogo com o Roche Nome do jogo Leopold Disney Você invita eu e o sapo Ah, parte boa Enquanto isso eu vou aprendendo como faz os rolês aqui Pronto Criou já? Põe pra aparecer no ponto 3, tá? Nossa, acabei de ver uma tela aqui Que descartava de motosserra, mano Seria interessante Nossa, deu Se eu falar pra você que o jogo crashou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau